Alô, aqui é do Corpo de Bombeiros. Você pode ligar para o Corpo de Bombeiros para pedir ajuda em caso de emergência. O telefone está tocando. Vamos ver o que está acontecendo. Alô, aqui é do Corpo de Bombeiros. Sou o despachante policial Miu Miu. Alguém caiu no poço. Pedimos ajuda aos bombeiros. Não se preocupe, a equipe de resgate de incêndio partirá imediatamente. Há uma emergência. Ajude-nos a vestir o uniforme de bombeiro e vamos nos preparar para partir. Roupas? Ok. Capacete? Ok. Luvas? Ok. Kiki, o Roró caiu em um poço e precisamos resgatá-lo rapidamente. Vamos nos preparar para descer o poço para salvá-lo. Está tão escuro. Vamos acender a lanterna. Roró, não tenha medo. Estou indo tirar-o do poço. Roró, está muito melhor. Vamos nos apressar e tirá-lo do poço. Roró, não brinque ao lado do poço novamente. É muito perigoso. Eu sei. Nunca mais farei isso. Oh, a trepa de resgate de incêndio foi roda. Roró, ruída. O Whiskers deve andar por uma saída de esgoto sem tampa. Não! Você acertou. Impressionante. Andar por uma saída de esgoto sem tampa é muito perigoso. O Whiskers e o Rudolph devem brincar ao lado do poço. Não! Você acertou. Impressionante. Brincar ao lado do poço é muito perigoso. O Whiskers deve ficar longe de uma saída de esgoto sem tampa. Sim! Sim! Você acertou. Alô? Aqui é do Corpo de Bombeiros. Qual é a sua emergência? Alguém ficou preso na árvore. Pedimos ajuda aos bombeiros. Não se preocupe. A equipe de resgate de incêndio partirá imediatamente. O Whiskers escalou uma árvore e ficou preso. Ok. Vamos nos preparar para escalar a árvore. Vamos. Whiskers, não tenha medo. Vou segurar a corda e te ajudar a descer. Whiskers, é perigoso escalar tão alto. Tenha cuidado para não cair. Nunca mais vou escalar tão alto. Acertou. Ótimo. A tarefa de resgate de incêndio foi concluída. O Ro 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 deve subir na janela usando uma cadeira. Não! Você acertou. Não suba em janelas. O Whiskers deve subir no armário em casa. Você acertou. Armários desabam facilmente. Crianças não devem subir em armários. O Whiskers deve escalar a árvore para brincar sem proteção. Não! Não! Acertou. Impressionante. Escalar árvores é muito perigoso. Uou! Então é isso, criança. Obedeça sempre às regras de segurança. E caso tenha dúvidas, consulte sempre um adulto. Até mais, turminha! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti